Você tem novo, tem banda balando aí? Grando ou Kehler? Para aí que essa aí, eu não tinha visto aqui. Mas tu tá de bobeira? Só um pouquinho. Não dá pra botar empate? É, mano. Ah, se fosse o Adriel, muito mais goleiro, mas os dois acho que são parecidos. Não, eu vou te dizer uma coisa pra vocês. O Grando tá evitando que o Grêmio tome mais gols do que tá tomando. O Kehler também. Não. Não, não, não. Então vou botar Grando. Exatamente. Grando? Tá. Reinaldo ou Igor Gomes? É que o Igor Gomes, na verdade, ele nem é lateral. Ele tá jogando ali de forma... Ele tá jogando bem. Improvisado, mas tá improvisado. Eu levei um susto quando eu vi esse cara jogar. Se pegar os últimos jogos do que eles jogaram, eu botaria o Igor Gomes. E aí, Budi? O quê? O Reinaldo é mais lateral, né? Porque o Reinaldo, esse aí é meio severado. Esse aí tem o Bruno. Esse aí é o curto do Reinaldo. Mas esse Igor Gomes me surpreendeu, cara. Me surpreendeu. O Oledo ou o Bruno Alves? Ah, eu gosto do Bruno Alves. De tudo, Budi? Vamos ao Oledo. Se fosse o Vitão, eu votaria no Vitão. Mas com a moda também.